Olá! Na edição desta quarta-feira do TVA Esportes, você confere Noite de conferir a quarta rodada do Campeonato Gaúcho Líder Grêmio sobre a Sobe a Serra para enfrentar o esportivo em Pento Gonçalves. Começa o Campeonato Mundial de Skate Street nos Emirados Árabes. O gaúcho João Lucas Alves estreia amanhã nas provas eliminatórias. E ainda uma entrevista sobre o Circuito Sesc de corridas e a Liga Nacional de Basquete. Muito bem, muito bem. Estamos no ar aí com mais uma edição do TVA Esportes e hoje começa a quarta rodada do principal Campeonato de Futebol aqui dos Pagos, no Gauchão 2023, com destaque para o Líder Grêmio, que vai à Serra visitar o esportivo. 100% vitorioso na competição até aqui, o time tricolor pega o esportivo a partir das 8 horas da noite no estádio Montanha dos Vinhedos, em Pento Gonçalves. O técnico Renato Portaluppi encerrou ontem a preparação para o duelo com a equipe da Serra. Nos relacionados, destaque para o retorno do atacante Luiz Soares, poupado diante do São José. O uruguaio é o goleador gremista na temporada com cinco gols, dois deles no Gauchão. Outras duas partidas serão disputadas nesta quarta-feira. Em São Leopoldo, às 7 horas, Lanterninha, Aimoré, recebe no Cristo Rei o São José. E às 9h30, no Bento Freitas, tem duelo entre Brasil de Pelotas e Caxias. A quarta rodada prossegue amanhã com mais três jogos. No Beira Rio, às 4h30, o Inter vai em busca da segunda vitória na competição diante do Ipiranga. O treinador Mano Menezes deve manter o mesmo time que bateu o São Luís no último sábado. Às 7h, no estádio 19 de outubro, São Luís e Novo Hamburgo fazem uma disputa entre duas equipes que ainda não ganharam no campeonato. Às 8h, no Alfredo Jacone, o Juventude, do técnico Celso Rotti, encara o Avenida. E também vai à procura da primeira vitória, após três empates consecutivos. Acontece até o próximo sábado, dia 4, em São Paulo, a 29ª Copa da Juventude de Vela. E os clubes gaúchos marcam presença na competição. As disputas ocorrem no Iate Clube Santamaro. Esse é o principal evento da Confederação Brasileira de Vela, voltado aos jovens velejadores. O campeonato conta com mais de 150 atletas de diversas regiões do país. O Clube dos Angadeiros, de Porto Alegre, tem representantes nas classes Ilka 6 e Twedniner. Já o Veleiros do Sul, também da capital gaúcha, conta com 16 representantes distribuídos nas classes Ilka, Twedniner e 420. E o clube disputou três regatas em cada classe, obtendo, já no primeiro dia de campeonato, duas lideranças. Na classe Ilka masculino, sub-19, primeiro lugar geral para Felipe Frakele. E na classe 420, primeiro lugar geral e primeiro lugar aberto, sub-19, para Gustavo Glim e Luísa Lepeque Madureira. Nesta quarta-feira, estão programadas mais duas regatas para cada classe da Copa da Juventude 2023. Depois de bater o Cerrado, Caxias do Sul, Basquete vai em busca da sua terceira vitória consecutiva na Liga Nacional de Basquete. Os gaúchos enfrentam o Brasília na capital federal. O confronto está marcado para o ginásio Nilson Nelson, a partir das sete e meia da noite. Na última segunda, a equipe da Serra derrotou o Cerrado por 98 a 91, em um confronto direto pelos playoffs. Foi o sétimo triunfo do time que segue na 11ª colocação, após 18 partidas na competição. A luta pelo posto final de classificação às oitavas de final do novo Basquete Brasil, teve, desde o começo desta temporada, o Brasília Basquete como protagonista. O time, comandado por Rodrigo Barbosa, vem de duas vitórias longe do Rio Grande do Sul. Uma bela mudança para quem havia ganhado apenas uma vez como visitante, sofrendo outros seis revezes. A partida tem transmissão do canal oficial da Liga no YouTube. Depois de enfrentar o Caxias, os brasileenses encaram o União Coríntias no sábado. Antes, o time de Santa Cruz do Sul joga amanhã contra o Cerrado. Começou nesta manhã, nos Emirados Árabes, o Campeonato Mundial de Skate Street. Entre as estrelas brasileiras Raíssa Leal e Pamela Rosa, está o gaúcho João Lucas Alves. Natural de Cachoeirinha e conhecido por Chuchu, João Lucas entra na pista amanhã ao lado de outros nove brasileiros. Eles vão disputar as eliminatórias do Street Masculino. O Mundial vai contar pontos para o ranking olímpico, que define as vagas para Paris 2024. Ao todo, o Brasil tem 18 atletas do Mundial. Além de Raíssa e Pamela, o medalhista de bronze Kelvin Höfler está entre os favoritos. Hoje, pela manhã, as brasileiras Marina Gabriela, Gabi Mazeto e Pamela Rosa superaram as classificatórias e avançaram às quartas de final. Elas se unem à Raíssa Leal, já garantida na segunda fase por estar entre as cinco primeiras do ranking mundial. A líder da disputa foi a australiana Chloe Cobble, à frente da segunda colocada, a japonesa Aoi Uemura. O Japão é o país que mais garantiu representantes nas quartas de final, com sete skatistas. Brasil e Austrália vêm logo atrás com quatro. As quartas de final do feminino acontecem na próxima sexta-feira. E aqui no TVE Esportes, vamos receber a André Vargas, que é coordenador de esportes do Sesc RS e vai nos falar um pouco mais sobre o circuito Sesc de corridas. Boa tarde, André. Muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui no TVE Esportes. Esse que é um... já é tradicional, já, né? Tradicional. E essa é a primeira etapa. Boa tarde a todos, né? Nossos telespectadores aí da TVE. Sim, sim, é o nosso tradicional circuito Sesc de corridas, que é realizado aqui no Rio Grande do Sul desde o ano de 2012. Não foi realizado apenas nos anos de 2020 e 2021, em virtude da pandemia. Mas estamos aí, então, iniciando o circuito do ano de 2023. E teremos já agora a primeira etapa no próximo final de semana, lá a etapa de Atlântida Sul. Muito bem. Bom, estão confirmados, eu tenho aqui o número de 700 atletas. Esse número é um número... é um número bem razoável e grande de atletas, né? Para o circuito e também para uma etapa. Isso demonstra, como a gente começou falando, sobre a tradição das pessoas e o interesse em corrida, tanto no Brasil como no Rio Grande do Sul, né? E o Sesc tem contribuído para as pessoas buscarem mais informações e praticarem essa modalidade, né? Exatamente. A corrida de rua foi uma modalidade esportiva que cresceu muito nos últimos anos. Durante a pandemia, né? Também foram desenvolvidas muitas atividades e ações que remetiam à corrida, em virtude de poder ser feito individualmente, né? Não promover aglomeração quando não feita de uma forma competitiva. Então, tivemos muitos desafios, né? Que foram realizados durante a pandemia, na qual o atleta precisava fazer uma certa quilometragem por dia e ele poderia fazer sozinho, sem ter a companhia de ninguém. Então, seguir a prática da atividade física. E é uma modalidade muito abrangente, né? Uma modalidade na qual permite que pessoas de diferentes condições e idades participem. Afinal, cada um vai no seu tempo, cada um vai no seu ritmo, como já frisado, buscando uma qualidade de vida, buscando uma melhora de saúde, que é o que realmente os nossos atletas buscam, né? Os atletas que participam do circuito Sesc de corridas, em sua grande maioria, eles são pessoas, não são atletas profissionais, né? São atletas amadores da corrida de rua, que estão ali porque gostam de correr, que estão ali porque participam de grupos, participam de assessorias. Também é uma forma de estar socializando, de estar revendo amigos que, por vezes, moram em cidades diferentes e usam, né? Se utilizam de eventos esportivos para se encontrar. Então, é uma grande festa, né? E é isso que nós sempre queremos, que as etapas do nosso circuito de corridas sejam uma grande festa, que as pessoas participem e saiam de lá felizes, saiam de lá realizadas, saiam de lá com a sensação de que, além de estar cuidando da sua saúde física, né? Através da corrida, a saúde mental também sendo bem trabalhada através desses encontros e dessas possibilidades que a corrida proporciona. Que legal, maravilha. Bom, essa primeira etapa acontece em Atlântida, né? Justamente até a questão da época do ano, né? Verão e tudo mais. Exatamente. É a primeira etapa. O que dá para falar sobre as características desse circuito em Atlântida? Essa corrida específica em Atlântida tem uma previsão, então, de 700 atletas, as provas que serão também para crianças. O que dá para falar justamente dessa atividade que vai acontecer aí, a primeira etapa do circuito de corridas, a primeira etapa do circuito verão? Então, o nosso circuito Sesc de corridas, como eu disse, ele é muito abrangente. Então, nós temos prova de um quilômetro, que é para crianças de até nove anos, né? Dez anos, na verdade. Nós temos a prova de dois quilômetros, né? Que já vai o pré-adolescente, né? Dos 11 aos 13 anos. E aí, a partir dos 14, 15 anos, nós oferecemos as modalidades de três quilômetros, cinco quilômetros ou dez quilômetros, né? E também temos uma novidade esse ano, que é a caminhada a três quilômetros. Então, dentro desse processo de estimular as pessoas a sair do sedentarismo, estimular as pessoas a buscarem uma prática de atividade que seja aderente a si, que goste, que cause prazer. Então, tem aqueles que ainda não correm, né? Que não têm a prática da corrida, que eles possam começar, então, caminhando. Então, né? Começa na caminhada, depois da caminhada começa a correr um pouquinho, e assim vai indo, e é assim que se dá a evolução dos atletas que participam do nosso circuito SESC de corridas. Então, teremos em Atlântida uma prova, mais uma vez, maravilhosa, né? Como tu bem disse, é a prova do verão, então, é a prova que é realizada na beira da praia, né? Possibilita os atletas correm, tendo o mar como paisagem. Então, isso é muito bacana, muito interessante, o pessoal vai aproveitar. Tem aquele vento que vem da praia, que ajuda a refrescar, né? O calor que costumeiramente ocorre nessa época do ano. Então, fica o convite, né? Pro pessoal participar, as inscrições ainda estão abertas, então, até amanhã é possível se inscrever pra essa etapa de Atlântida Sul, que ocorre nesse final de semana. E também fica o convite mais abrangente pra aquelas pessoas participar das outras etapas também do circuito SESC de corridas. Afinal, além da etapa de Atlântida, nós teremos outras 17 etapas classificatórias, né? Que dão, através da possibilidade de classificação dos atletas, o direito a participar da etapa final, que nesse ano de 2023 será realizada pela primeira vez na cidade de Santa Maria. Bacana, maravilha. O pessoal pode obter informações justamente no site do SESC RS, que é sesc-rs.com.br. Bom, além, claro, rapidamente, além dessa prova que acontece, que é a primeira etapa do circuito de corridas, tem algumas atividades de verão, né? Que segue aí o circuito verão 2023. O que dá pra destacar justamente nesse final de semana? Então, no verão, o que nós temos? Além dessa prova, que é a primeira da abertura do circuito SESC de corridas 2023, nós estamos tendo, né, no estado todo, não só no litoral norte, as etapas classificatórias do circuito verão SESC de esportes, que terão as sinais, né, sendo realizadas na cidade de Torres, na praia de Torres, nos dias 4 e 5 de março, que são disputadas, né, nas modalidades de beat e tênis, beat e soccer, vôlei de praia, basquete 3x3, o câmbio, né, pro público idoso, né, pros nossos atletas idosos. Então, são diversas ações que o SESC promove aí durante os meses de verão, que seguem acontecendo, e aqueles que tiverem interesse podem procurar informações também no site do SESC, como já foi informado. E, além disso, né, das atividades esportivas, nós temos o Estação Verão, o nosso tradicional Estação Verão, que são as atividades recreativas também, que levam alegria e diversão pessoal, acontecendo, né, nas praias de Tramandaí, de Torres e no Laranjal, lá no litoral sul. Bacana, bacana. André Vargas, coordenador de esportes do SESC RS, muito obrigado. Valeu, um grande abraço. Nós que agradecemos aí, um grande abraço a vocês e a todos os telespectadores da TVR. Tchau, tchau, valeu. Bom, a gente vai ficando por aqui, mais um TVR Esportes, voltamos na sexta, ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti